E atenção, porque a polícia de São Paulo indiciou o motorista de aplicativo que teria tentado abusar de uma passageira. Lembra que a mulher só conseguiu fugir porque ela pulou do carro em movimento? Nós vamos falar sobre esse assunto com a Janaína Barros, que tem as informações ao vivo. Janaína, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Dálison, bom dia a todos. Exatamente, esse motorista de aplicativo envolvido nessa ocorrência de importunação sexual, ele foi ouvido ontem na delegacia da mulher e ele estava acompanhado ali com seu advogado de defesa. Ele foi interrogado, indiciado pela delegada, mas em seguida ele foi liberado. O pedido de prisão temporária do motorista foi negado então pela justiça. Segundo o boletim de ocorrência, as informações que a gente tem, na semana passada ele pegou ali a corrida da vítima, que estava também com uma colega. Após deixar a amiga, ela seguiu pro ponto da casa dela e aí neste momento ela se sentiu ali abusada por ele e aí ele pegou uma outra rota. Foi aí então que ela decidiu se jogar do carro e acabou caindo ali próximo a um barranco, né? Mas em frente havia um condomínio e ela pediu socorro. Nós temos uma sonora que a gente vai ouvir agora referente ao que aconteceu ontem. Nós vamos dar uma olhadinha. Dálison. Foi quando eu percebi que ele entra numa rua. Aí eu penso comigo, por que ele entra na rua se é só ele seguir viagem reta e a gente já está chegando no meu endereço? E aí quando ele vira, ele olha pra trás e fala que quer ver o meu rosto. E aí eu fico paralisada, tipo, só parada olhando pra cara dele. A gente está chegando já perto do local que tem muita mata. E aí eu já começo a ficar desesperada, porque ali eu já sentia que ele ia fazer alguma coisa. Quando ele reduz a velocidade do carro, ele coloca a mão nas minhas pernas. Nessa que ele coloca a mão nas minhas pernas, eu consigo abrir o carro. Quando eu abro a porta do carro, ele acelera e é onde eu caio do carro pra fora. E aí eu saio rolando, porque era um barranco. Eu quero justiça, porque eu não durmo. Eu não como. Eu não tenho paz. Ele tem meus documentos, ele tem minha chave, ele tem meu endereço. Ele pode voltar. Ele pode voltar e fazer alguma coisa. Meu cliente, ele alega a inocência. A gente prestou o interrogatório e as declarações. Está tudo nos autos do processo aqui, no auto de interrogatório. E o que está acontecendo é um verdadeiro equívoco. Tanto da parte de lá, quanto da parte de cá, entendeu? O mal entendido. E a gente vai provar isso nos autos do processo agora, já que a delegada optou pelo iniciamento. Bom, então, pra deixar bem claro, a polícia civil fez a parte dela, que é o que todo mundo esperava. Começou a procurar esse homem, pediu à justiça a prisão temporária, que foi negada pela justiça. Ou seja, quem liberou esse acusado foi a justiça, não foi a polícia civil. A delegada queria a prisão desse homem. Tanto é que, dentro da lei, a única coisa que pôde fazer foi registrar o boletim de ocorrência por importunação sexual. Está aí o advogado de defesa dando a versão dele. Por outro lado, segue a vítima com muito medo. Vamos aguardar, né, pra ver se vai haver um novo pedido de prisão por parte da polícia civil. E também, novos registros que eventualmente podem aparecer depois da circulação dessas imagens. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar o SBT News. Notícias que você pode convidar. Produção de basformed. taxpayers. Notícias que vocêencem as traduz Amber diz 1956.